Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rogério do canal Conta que eu te conto e nesse vídeo pessoal vamos falar um pouquinho sobre piratas, corsários, bucaneiros, principalmente na época de ouro, da pirataria. Então fique aí, assista ao vídeo que vocês vão gostar muito. Corsários e bucaneiros também são piratas, eles não deixam de ser piratas e a diferença entre eles pessoal é as versões que estão aí na historiografia marítima sobre esses saqueadores. Mas vocês sabiam que existe pirata desde Homero, desde a época do Homero, quando escreveu Elida e Odisseia, eles já relatavam ali relatos de piratas que existiam ali naquelas regiões da Grécia, principalmente por parte dos fenícios e assírios lá no século, lá em meados de 730 antes de Cristo. Porém a imagem que temos hoje da pirataria, principalmente nessa época de ouro, da pirataria, que é dos séculos XVI, XVII e XVIII, que comumente a gente entende desses piratas. Porque o cinema, por exemplo, retrata muito essa época da pirataria. E os corsários, pessoal, os chamados corsários surgiram nesse período mesmo da época, o ouro da pirataria, desses séculos aí, entre os séculos XVI e XVIII, onde a exploração das colônias nas Américas e também na África, em busca de escravos, marfim, ouro e também prata, aqui no continente americano, estavam tornando a principal atividade econômica no mundo. Então, assim, com o tratado de Tordesilhas, que a gente já viu no vídeo da aula passada, começou a surgir mais piratas, motivados por países que ficaram fora do tratado. Então, assim, o tratado dividia as terras entre Portugal e Espanha e os outros países, que estavam se desenvolvendo, já tinham alguma tecnologia para enfrentar o mar, principalmente em Inglaterra. Então, assim, a maior parte dos relatos que a gente tem, da historiografia que a gente tem, parte dos ingleses. Mas não foram só ingleses que eram piratas, eram também franceses, holandeses, várias nacionalidades tinham esses piratas. E esses personagens ficaram conhecidos porque, em alguns países que não tinham suas próprias colônias, como a Inglaterra, a França, a Holanda, incentivavam os ataques aos navios de outros países, principalmente através da figura do Corsário. O que eu vou comentar com vocês daqui a pouco é a diferença entre o pirata tradicional e o Corsário. E a grande diferença desses dois, pessoal, do Corsário e do pirata, é que o Corsário utilizava a carta Corso, né? Para dar um ar mais oficial aos seus atos de roubo, né? Esse documento liberava o capitão do navio, né? E sua tripulação a perseguir e atacar qualquer embarcação que levasse a bandeira de um outro país inimigo. Então, assim, era fácil, né? Então, por exemplo, a Inglaterra, um exemplo. A Inglaterra declarava guerra à Espanha, por exemplo. Então, assim, o navio espanhol, o inglês, que era um corso, poderia atacar, roubar e dar parte do saldo ali, do roubo, né? Para a Inglaterra, né? Garantindo aí a legitimidade do seu saque. Então, para os ingleses, eles não estavam cometendo crime nenhum. Agora, para os espanhóis, era um crime de morte. Então, deste modo, o saque deixava de ser crime, né? Tornando-se atividade legal e tributável. Então, assim, a coroa, a Inglaterra, a França, os países que davam a carta de curso, né? Tributavam esses saques aí que aconteciam no Mar Atlântico, principalmente, nessa época. Já os bucaneiros, né? Vem do termo latim, né? Bucon, né? Que significava grelha de defumar carne. Ou nossa famosa churrasqueira abafo, né? Então, eles eram chamados, né? Os piratas franceses que viviam na região da ilha da Espanhola, né? Onde é o atual Haiti. Lá por volta de 1600 pra frente, né? Esses piratas logo se apossaram daquela região, né? Daquela colônia espanhola que criaram suas próprias leis e regras, né? Muito pelo contrário. As pessoas acreditam que os piratas não tinham leis e nem regras, né? Eles tinham, sim, algumas leis e regras, né? Pra organizar ali uma certa sociedade, né? E por terra, né? Por ser uma terra meio que sem leis, né? Principalmente da Espanha, né? Que colonizava aquela região, mas não tinha condições de manter a segurança, né? Daquele território. Acabou atraindo ex-presidiários que eram bandidos, né? Em outros lugares. Escravos fugidos, principalmente da colônia portuguesa, né? Que ficavam ali perto da Espanhola também, da América, do Norte. Também perseguidos da Inquisição Católica. Então, assim, pessoas que eram de outras religiões, né? E que eram perseguidos pela Inquisição, né? Então fugiam pra lá pra praticar a pirataria, né? E em 1620, os bucaneiros foram expulsos da Espanha, né? Então, assim, após essa expulsão, né? E tido como contravertores, né? Os piratas franceses escolheram, então, a ilha de Tortuga como um novo destino pra morar, né? E pra viver, né? Então lá continuaram praticando aí a pirataria, tendo as embarcações espanholas como um alvo predileto, né? Mas não eram só as embarcações espanholas, as portuguesas, qualquer embarcação, né? Que chegava pra aquela região lá e que era lucrativo, né? O Mutin, né? E eles assaltavam, né? Então toda essa região ficou famosa pela violência, né? Bucaneira, né? Então, assim, não é só... Não ficou só na história, mas o cinema retrata muito essa parte, né? Tanto o que fez o filme Piratas do Caribe, né? O Jack Sparrow, né? Ele é um pirata, tudo, né? E tá certo que é a Disney que inventou, né? Essa figura. Mas é inspirada aos piratas que viveram naquela região naquele tempo. Sobretudo, pessoal, é importante destacar que os principais relatos existentes hoje, né? Na historiografia, se baseia nos piratas ingleses, né? Também franceses ali também, né? Até porque foram eles, né? Que eternizaram seus nomes e se tornaram aí os grandes famosos piratas aí. E que tem histórias até hoje aí escritas, né? Inclusive, a maioria dos registros existentes ocorreram na Inglaterra, né? No século XVIII, XVII, XVIII. Porém, existe piratas de várias nacionalidades, como eu já comentei. E os piratas estão muito além dessa figura tradicional que a gente vê no cinema, né? Fazendo parte da vida atual de muitos países, inclusive agora, no mundo hoje, né? Se eu pedir aí pra vocês imaginarem um pirata, né? O que vocês imaginariam, né? Um homem barbudo, com argolas, corrente de ouro, calças largas marroquinas, tapa-olho, perna de pau, né? Seria isso, mais ou menos isso que vocês imaginariam, né? E, afinal, esses piratas eram assim? Todos eram assim? Será que era um padrão da pirataria? Apesar dessa forma de homens brutos e truculentos, os piratas eram homens muito disciplinados, né? Inclusive, eu segui uma série de regras, né? Que eu vou estar comentando aqui daqui a pouco. Além disso, pessoal, eles aceitavam muitas coisas que atualmente, em muitos países, ainda são considerados tabus. Como, por exemplo, a noção de democracia, né? Existem países que não são democráticos. E também a ideia do casamento homossexual, né? Então, assim, são questões, né? Até hoje, discutidas, né? A priori, pessoal, vamos falar da pirataria do século XVI, XVII e XVIII, né? Que é mais retratada nos vídeos, né? Inclusive, nesse tempo, pessoal, era bem comum encontrar mares infectados de piratas. Até porque, nessa época de ouro da navegação espanhola, né? E também da pirataria, teve início logo após o mundo ser dividido pelo Tratado de Tordesilhas, que a gente já estudou no vídeo passado. E pra quem não lembra, né? Ou também não assistiu o vídeo passado, né? O Tratado de Tordesilhas, ele foi feito no século XVI e foi uma forma de dividir as terras entre Portugal e Espanha, né? Principalmente as terras, né? Que existiam além do Mar Atlântico. Contudo, todos os outros países, como a França, a Inglaterra, a Holanda, ficaram de fora desse tratado. E eles passaram a armar poderosos navios com seus propósitos, seus próprios capitães, né? Para navegar nesses mares, né? E ir contra esse tratado que dividia as terras entre Portugal e Espanha. O intuito era só roubar as riquezas, né? Tanto dos espanhóis quanto dos portugueses. Inclusive, esses capitães que comandavam as navegações recebiam uma carta, né? Uma carta de corso, né? A qual autorizava esses saques. Por isso, eles recebiam o nome de corsários. Assim sendo, o número de ataques, né? Cada vez mais aumentava. Porque os outros países queriam também parte dessa riqueza que estava sendo descoberta pelos espanhóis e os portugueses. Porém, foi somente em 1671 que os piratas ganharam prestígio e poder de vez, né? Para atacar e guerrear contra esses portugueses e espanhóis. E em 1671, aconteceu um fato muito interessante, né? 37 navios, liderado pelo capitão galês, né? Henry Morgan, né? Que era um grande pirata nessa época, né? Destruiu a antiga cidade do Panamá. Pessoal, essa cidade detinha mais de 30 mil habitantes, né? E era uma cidade muito rica, né? A mais rica do Novo Mundo, né? Porque passava por lá, né? Todo o ouro e prata, né? Que a Espanha adquiria nas suas colônias. E após saquearem essa cidade, né? Os piratas acumularam poder e uma grande força naval. Sobretudo após esse episódio, pessoal, como os piratas começaram a mudar seus pensamentos, né? Eles começaram, então, não ser mais... Achar mais sentido em arriscar suas vidas para entregar quase todo o motim, né? Todo o lucro do roubo, né? Para seus financiadores. Porque antes, né? Como corsário, a coroa, né? Do país que dava a carta do corso financiava essas expedições. Agora, como pirata, né? Como só pirata? Não, né? Como pirata, eles atacavam por si, né? E como eles já tinham adquirido bastante dinheiro com o domínio da cidade do Panamá, né? E o saque que aconteceu naquela cidade que foi muito grande, né? Eles começaram a agir por conta própria, né? Então, assim, eles viam um navio que achavam que era rentável saquear e iam lá e saqueavam. E só em 1713, né? Que foi assinado um tratado que acabava com os corsários, né? Mas, dessa vez, o intuito era colocar fim às guerras, né? Entre essas grandes potências navais. Então, por isso que foi assinado, né? Esse tratado para acabar com os corsários, né? E liberar ali, né? O comércio, né? E a viagem, né? Dos marinheiros, principalmente no Oceano Atlântico. Consequentemente, pessoal, os piratas tomaram um outro rumo, né? Porque agora, desempregado, né? Eles não eram mais corsos, né? Não tinha mais a carta, né? Que ele legitimava o assalto, né? Até porque agora eles não tinham mais motivos, né? Para assaltar esses grandes centros europeus, né? Basicamente, como já estavam acostumados a viver em alto mar, com os roubos, né? Ataques e essas fortunas fáceis, né? Eles não quiseram voltar para a cidade e lidar com o desemprego, né? Então, assim, eles já estavam acostumados a assaltar. Então, eu falo assim, Ah, só porque eu não vou ser legal, né? Mas, né? Eu vou continuar aqui na pirataria, né? E transformar definitivamente em piratas. Então, muitos corsários deixaram de ser corsários para passar a ser piratas a partir do século XVIII, né? Então, no início do século XVIII, a maioria dos corsários, né? Deixaram de existir e continuaram na sua atividade criminosa como pirata agora dessa vez, né? E isso eles continuaram roubando, né? E se converteram de forma definitiva à pirataria. Porém, né? Dessa vez, eram com menos apoio, né? Então, por exemplo, quando eles eram corsários, eles tinham apoio, né? De um país, né? Então, assim, eles tinham uma tecnologia, eles tinham navios, né? Que eles podiam requisitar, né? Agora não, né? Agora era tudo por conta. Deste modo, a vida desses corsários, que passaram a ser piratas, né? A partir do século... Início do século XVIII, ficou muito menos luxuosa e muito mais perigosa. Até porque eles não tinham muitas, né? Estratégia de combate. Tanto é que os comandantes eram extremamente perigosos, né? Essas combates eram extremamente perigosos. Ou seja, eles custariam a vida, né? Num ataque desses, né? Ou resultaria em mutilações, né? Nesses ataques. Sobretudo, apesar desse risco pessoal de morte, os piratas gostavam muito dos ataques. Até porque a vida na marítima, né? A vida deles, né? Era extremamente tediosa, né? Por isso, esses momentos de luta eram extremamente... Eles gostavam muito, né? Era a glória, né? Para um pirata, né? Esses momentos de luta, de combate. Porque eles ficavam muito tempo parados, né? Em alto mar, né? Então, assim... Essas lutas, né? Era extremamente... Davam uma adrenalina muito grande aí pra eles, né? Naquele momento de luta, né? E além de ser muito tediosa a vida dos piratas, né? Em alto mar, a vida marítima era também bem complicada. Até porque, pessoal... Como eles passavam meses em uma mesma embarcação, em alguns momentos faltavam muitos suprimentos, né? Inclusive água, né? Há relatos que os piratas tinham direito a apenas uma bocada cheia de água por dia. Nossa, imagina, pessoal! E por conta disso, muitos piratas acabavam bebendo sua própria urina, né? Então, assim... Tem relatos terríveis, né? Desse tempo. Inclusive, é justamente por conta desses maus dias, né? Que os piratas faziam uma festa muito grande com bebidas, jogos, comidas e mulheres quando chegavam em terra firme, né? Basicamente, essas festas se tornaram uma grande tradição entre eles, né? Tanto é que algumas ilhas, né? Se transformavam em redutos quase exclusivos desses piratas, né? Um exemplo muito claro é Tortuga, né? Que é uma cidade que virou uma cidade dos piratas. O início do declínio da pirataria começou na metade do século XVIII, né? Que esse estilo de vida dos piratas começou a perder força e também muito poder. Porque estima-se, né? Que dos 5 mil piratas, né? Que existiam nos séculos XVI e XVII, mais ou menos, né? Trezentos deles continuaram após o século XVIII, né? Então, assim, caiu muito, né? Sobretudo, né? Depois de 1856, quando foi assinado a Declaração de Paris que deixava a pirataria, né? Como um crime, né? Então, assim, passou a ser crime hediondo, né? O crime de pirataria. Ou seja, qualquer tipo de roubo ou saque em alto mar passou a ser contra a lei. Consequentemente, os piratas tomaram outros rumos e outras ideologias a partir de então, né? Porque ficava difícil, né? Ser um criminoso, né? Só quem queria mesmo, né? Mas, sobretudo, pessoal, a pirataria, né? Ela não acabou, né? Então, assim, mesmo depois de 1856, né? Houve aí saques, né? Ou existe saques em alto mar, né? Que até nos dias atuais, né? Como eu já disse antes. A pirataria, na atualidade, contudo, o pessoal não manteve todos os hábitos e costumes dos piratas antigos, né? Hoje é muito diferente, né? Os piratas de hoje com os piratas dos séculos XVI, XVII, XVIII, né? Hoje é bem diferente, né? Tem muito mais tecnologia envolvida, né? E outras regiões, né? Não é mais no mar Atlântico, né? Era em outras regiões agora. Apesar disso, seus praticantes, né? Continuam em busca dos mesmos tipos de tesouros e riquezas, né? Então, eles querem se enriquecer facilmente, né? Esses piratas. Agora, né? Em outros lugares. Além do mais, os piratas de hoje, né? Eles atacam navios de transporte, principalmente, né? Consequentemente, eles roubam as suas mercadorias e, algumas vezes, pegam seus passageiros como reféns, né? E vale destacar que a pirataria não existe, né? Em todos os lugares, né? Em todo o mar, né? Na verdade, ela se encontra mais, né? No Mar Vermelho, né? Aquela região do Mar Vermelho. No Oceano Índico também, né? Existe um pouco de pirataria. E também, né? No Golfo, né? E na costa leste da Somália, né? Então, são regiões, né? Que existem hoje, atualmente, né? Atos de pirataria. Contudo, as punições são extremamente severas para a pirataria de hoje em dia. Inclusive, nos Estados Unidos, conspirar, cometer o sequestro e também a apreensão de um navio com posse de arma, né? São crimes que resultam em prisão perpétua, hein, pessoal? E a Somália é um país africano e um dos locais na atualidade onde é bem comum, pessoal, encontrar piratas cargueiros. Inclusive, essa realidade se tornou comum por conta dos inúmeros problemas sociais que as pessoas enfrentam naquele país. Basicamente, a Somália, pessoal, se encontra no chifre da África onde se localiza uma região que possui excelente acesso ao Golfo, ao Mar Árabe e também ao Soiano Índico. Então, é uma região muito estratégica. Porém, mesmo com essa localização, né? A Somália ainda enfrenta problemas econômicos e uma guerra civil, né? Que perdura desde 1991. Aliás, é por conta dessa guerra civil que o governo deixou o país sem rumo e também sem leis, né? Ou seja, acabou se transformando em um país de... esquecidos, né? Como aconteceu em Tortuga, né? Pela Espanha, no século XVI. Consequentemente, alguns navios, né? Começaram a aproveitar essa oportunidade, né? Que Somália não tinha muitas leis, né? Que tá em guerra civil, tá tudo danado lá para despejar, né? Águas, né? Dejetos, né? Dos navios, né? Naquela região. Porém, essa atitude horrenda, né? Pessoal, começou a deixar os pescadores bem indignados e com razão, né? Assim sendo, eles passaram a se unir, né? Com os piratas, né? E começaram a tomar os navios estrangeiros e cobrar taxas pela passagem ali daquela região. Então, assim, é muito sério esse movimento que acontece lá na Somália, né? E que causa, né? Grandes transtornos aí com os navios estrangeiros. E a pirataria, então, passou a ser um negócio rentável ali naquela região, né? Por isso, vários somalianos resolveram fazer parte desse movimento para salvar suas próprias vidas, né? E para sustentar suas famílias. Sobretudo, no final das contas, pessoal, esse movimento passou a ter o objetivo de enriquecer, né? As pessoas que ali vivem em cima dos navios estrangeiros que passam pelaquela região. Agora, pessoal, vou comentar algumas curiosidades a respeito dos piratas, né? Nesse tempo, né? Os piratas criaram, pessoal, os primeiros dialetos da navegação, né? É de se esperar que eles tinham, né? Seus dialetos, né? E sobretudo, alguns desses dialetos, né? Continuam sendo usados até nos dias de hoje, né? Os dias atuais. Como, por exemplo, três folhas ao vento. Alguém sabe o que isso significa? Significava que o navio podia ficar sem controle. Sendo que as folhas representavam as... As folhas, né? Representavam, assim, as velas e as polias, né? E as cordas, né? Porém, hoje em dia, pessoal, esse ditado é usado para falar sobre intoxicações bebedeiras extremas, né? Quem fica muito tonto, né? Essa pessoa está com três folhas ao vento, né? Então, mudou um pouco o significado. Mas esse ditado surgiu com os piratas. Além dessa expressão, podemos destacar também uma outra expressão, né? Que é Aprenda as cordas! Para os piratas, essa expressão era usada quando alguém precisava aprender, né? Aprender, né? A manejar as velas e as cordas e as polias, né? Hoje, né? Em dia, por outro lado, é usado para expressar quando uma pessoa tem que se familiarizar com uma determinada atividade, né? Então, se você precisa familiarizar com uma atividade, né? Ou aprender uma atividade, então você fala assim Aprenda as cordas! Uma outra curiosidade, né? Eles não andavam na prancha, né? Diferentemente, né? Nos filmes que mostram lá que eles torturavam, né? Seus reféns, né? Andando na prancha, eles não andavam na prancha, né? A prancha não era usada de forma para torturar seus reféns, né? Mas, na verdade, era usada para jogar corpos ao mar, né? Inclusive, provavelmente, nem existia tortura entre os piratas. Até porque eles, provavelmente, matariam de uma vez, né? Então eles não ficavam torturando, né? As pessoas. Ou então eles deixavam, né? O refém numa ilha deserta para morrer de fome, né? Uma outra hipótese, aliás, era amarrar a vítima, né? Na parte traseira do navio e arrastá-la, né? Ou chicoteá-las, né? Mas, assim, deixavam para morrer, né? Não ficavam querendo saber a informação, né? Como nos filmes, né? Mostram. E Júlio César, né? Foi sequestrado... Realmente aconteceu, né? Ele foi sequestrado por piratas? A princípio, Júlio César foi um dos grandes governadores mais poderosos na história da humanidade, né? Inclusive, ele ficou bastante famoso e ele era muito conhecido por ter sido muito honesto durante suas guerras, né? Sobretudo, mesmo com uma boa fama, um grupo de piratas transformou-o em refém durante um bom tempo. Porém, a parte da crônica, né? Da história é que eles não conheciam Júlio César tanto que eles cobravam muito barato, né, pessoal? De acordo com o imperador romano que ele deveria valer, né? Pelo seu resgate, né? No caso aí, eles cobraram, né? Segundo a lenda, né? 20 talentos. Ou seja, mais ou menos 600 mil dólares, né? Mas seria muito pouco para um governador, né? De Roma tão famoso como Júlio César foi. Houve na história aí um bando de piratas mulheres? O que vocês acham? Mesmo os filmes não retratando muito esse assunto, pessoal, realmente existiu muitas piratas mulheres. Inclusive, para eles, né? Os piratas não importavam muito o gênero. Na verdade, eles se preocupavam mesmo se a mulher tinha força de vontade para atuar ali mesmo como uma pirata. Sobretudo, podemos destacar aí Anne Brown e Mary Head, né? A dupla de piratas que foram capturadas em 1720 e condenadas à forca. Porém, Mary foi a única que conseguiu escapar. Além delas, pessoal, existiam inúmeras, né? Mulheres, né? Que se vestiam de homens para esconder aí a sua identidade. E a pilhagem, pessoal? Será que eles pilhavam mais ouro e prata ou pilhavam mais álcool e armas? Na verdade, pessoal, na maioria das vezes que eles assaltavam o navio eles pilhavam mais álcool e armas, né? Para sustentar ali porque é o que eles mais consumiam, né? Então, eles pilhavam na maioria das vezes álcool e armas. E a lenda da barba do pirata mais feroz? Alguém já ouviu falar? Não sei se vocês já ouviram, né? Mas a história do Barba Negra é muito famosa entre os piratas e os homens, né? A princípio, ele era chamado de Edward Touch e foi considerado, pessoal, por muitos como um dos piratas mais aterrorizantes de todos os tempos. Basicamente, essa fama se deu, pessoal, porque ele, antes de atacar um navio, tecia pavis na barba e acendia esses pavis na barba colocando fogo. era bem terrorizante, né? Inclusive, ele fazia isso para passar medo nos seus inimigos. Até porque a fumaça que exalava, né? Da barba, né? De tete deixava com um aspecto meio diabólico e assustador. Bem interessante. Será que os piratas tinham seguro médico? Porque era bem difícil, né? A vida de um pirata, né? A priori, antes mesmo que as pessoas entenderem o que é um seguro de saúde, os piratas já usavam esse tipo de atividade, né? Basicamente, esse seguro se dava através de um acordo que eles faziam com os médicos, né? Para se caso um dos membros da frota fosse ferido, ou seja, caso um deles tivesse algum problema inevitável, né? Ou amputar um braço, uma perna, um olho, né? Eles tinham aí, por exemplo, um benefício, né? No caso aí, 600 dólares espanhóis. Inclusive, eles perdessem um olho, por exemplo, eles teriam se aposentado com 200 dólares. Já a cegueira total lhe daria uma recompensa de 2 mil dólares. Ou seja, hoje em dia, se a gente for pegar esse dinheiro antigo, né? Para hoje em dia, isso é através de relatos, né? Que aconteceu já, né? Seriam 153 mil dólares americanos, né? Então, é uma boa grana, né? Para essas pessoas aí que perderam o braço, ficaram cegos, né? E os piratas? Tinha uma bebida secreta aí que curava doenças? A princípio, o grog, né? Que era a bebida deles, o grog, era uma mistura de água e rum que essa bebida havia sido criada pelos marinheiros britânicos, a princípio, né? Porém, os piratas reformularam ela e adicionaram açúcar e suco de limão, né? Em tal rum, né? E basicamente, essa bebida tinha vários pontos positivos e eles acreditavam que curavam doenças, né? A princípio, esse fato, pessoal, ajudava os piratas a evitar o consumo de água salgada, né? Que poderia desidratar, né? E a segunda é que o grog tinha a capacidade de curar algumas doenças e realmente tinha. Como, por exemplo, o limão podia prevenir o escorbuto, né? O escorbuto, pessoal, é a falta de vitamina C nas pessoas, né? Então, eles tomavam essa bebida, né? E o limão tem a vitamina C, então evita o escorbuto, né? Então, realmente, trazia algum benefício, né? Pra essas pessoas. E os piratas realmente acreditavam, né? Que essa bebida curava, né? E de algumas doenças. E o verdadeiro terror era a bandeira vermelha ou a bandeira preta? Hein, pessoal? Basicamente, a bandeira vermelha em navio pirata, pessoal, significava a própria morte. Inclusive, os piratas não tinham nenhuma piedade, pessoal, em invadir um navio e matar todos que estavam a bordo. Enquanto isso, a bandeira preta não tinha tanto significado assim, né? E o casamento homossexual era aceito entre os piratas? Como eu já disse pra vocês, pessoal, vale destacar mesmo que os piratas no século XVII conheciam o direito de casamento homossexual. Enquanto isso, ainda existem pessoas na atualidade que não aceitam esse tipo de casamento. Então, assim, mesmo nesse tempo, pessoal, os piratas aceitavam aí o casamento homossexual. E os brincos de um pirata, né? O que significava? Primeiramente, pessoal, os brincos de argola não eram usados por charme e nem por diversão. Na verdade, esses brincos tinham o propósito de garantir as despesas de seu enterro. Então, assim, eles usavam brincos de ouro ou prata, dependendo da riqueza de cada pirata, e eles escreviam nos brincos de argola aquilo que eles queriam após a sua morte. Então, eles usavam os brincos para garantir o enterro decente dele para os seus familiares. E o tapa-olho do pirata? Muitos usavam até quando tinham os dois olhos intactos. Será que é verdade? Sim, pessoal, é verdade. O uso do tapa-olho não significava que eles tinham problemas visuais ou não tinham o olho. Na verdade, o tapa-olho era usado para ajudar a melhorar a visão noturna da pessoa, né? Inclusive, em certos momentos de ataque, o tapa-olho se tornava imprescindível, né? Até porque eles precisavam correr atrás dos seus inimigos e o tapa-olho facilitava, né? E melhorar o foco da visão. Então, assim, o uso do tapa-olho era um instrumento ali que eles utilizavam para melhorar a sua visão. Pessoal, muito obrigado por ficar até aqui assistindo ao meu vídeo. Valeu, pessoal! Fiquem aí! Até mais!